O outro temos que esperar que ele fique a poder. Boa tarde, bem-vindos hoje, frente a frente, neste debate de dois partidos direitos. Olha que chichicão, da última vez passou-se. Com visões e propostas distintas, sobretudo a nível social, um defensor de uma direita mais tradicional, outro mais liberal, se apresenta como a nova direita. Frente a frente, esta tarde, aqui na RTP3, Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, e João Couturinho de Figueiredo, presidente do Iniciativa Liberal. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Vamos então tentar ver o que é que vos distingue, e Francisco, comece por si. Eu já vi que chega a CDS, já vi. Porque depois da caracterização que fez aqui do seu adversário, não resiste. Porquê é que considera o Iniciativa Liberal, prima modernaça, que não quer que o Estado ajude os mais desfavorecidos, que é afinal uma profissional liberal de sucesso, e que a única realidade que conhece é os salões da moda das Amoreiras e Campo do Orico, espero ter-se citado bem. Porquê é que é esta imagem que tem, deste partido, que tem aqui à sua frente? Muito boa noite, João. Muito obrigado a estar convosco. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o CDS também é a casa de muitos liberais. Acontece que têm preocupações sociais, e são inspirados na doutrina social da Igreja, portanto respeitam os mais vulneráveis e a dignidade da pessoa. E de facto nós temos visões parecidas, até o momento em que o João Couturinho de Figueiredo e o civil liberal deixam de preocupar com as pessoas e oram exclusivamente para os mercados. Portanto, eu costumo dizer a proposta da Iniciativa Liberal o seguinte, e o João não me levará à mala, até porque eles não gostam muito de se caracterizar como direita, eles inventam os eixos especiais, parecem o Enem Costa a cantar o bicho é o bicho, e nunca se percebe bem que se cita é que se posiciona, mas a verdade é que eles são em tudo, iguais à esquerda, tirando a economia. Portanto, um voto na Iniciativa Liberal não é um voto necessariamente contra a esquerda, por contato, porque em grande parte do programa votam exatamente ao lado do Bloco de Esquerda. E eu quero dar-se exemplos. Na eutanásia, votam ao lado do Bloco de Esquerda, nas drogas leves ao lado do Bloco de Esquerda, na liberalização da prostituição ao lado do Bloco de Esquerda. Portanto, em tudo aquilo que realmente devia acontecer, eles votam bem. É isso que o CDS quer dizer. Em tudo aquilo que realmente interessa votar a favor, eles votam a favor. Naquilo que não interessa, que é legalizar ou dar continuidade às touradas e à caça e não sei o quê, pronto, eles não votam a favor. E também no cancelamento cultural, porque a ex-membre da sua comissão executiva teve um debate no Salão Globo da Assembleia da República com a Mirena Mortágua, a dizer que aquelas pinturas estavam ultrapassadas, a fazer um revisionismo histórico e a arrepender-se do legado que Portugal deixou no mundo. Portanto, não é por acaso que os fundadores... Desta outra coisa, não é por acaso que os fundadores têm de ser liberal no dia 23 de setembro de 2017 disseram o seguinte. O aborto e a eutanásia não são temas do Bloco de Esquerda, nem são temas fraturantes para nenhum liberal. O Bloco de Esquerda não pode ser o dono destas liberdades. Portanto, todo este legado em matéria de valores éticos e morais e também uma forma enviesada com que muitas vezes encaram os mercados que nós não podemos concordar e por isso é que fez esta questão. Mas isso é verdade. Eu também percebo que isso seja uma preocupação da IEL. Estava a convencer-me a votar. Com esta o Chiquão estava a convencer-me a votar a IEL. Não, mano, a realidade é que imaginem. Eu gosto como o CDS diz estas coisas como se fossem coisas más. Estão a ver, tipo... Ah, eles não querem votar... Eles não querem votar contra a legalização das drogas leves. Eles não querem votar contra a legalização da prostituição. Eles não querem... Mano, what the fuck, bro? Eles não querem votar a favor da proibição da eutanásia. Eles não querem... Mano, fogo, meu. Calma. Fiz, aliás, o próprio João Coutinho de Figueiredo é capaz de dizer o seguinte. Diz-me que a Margaret Thatcher não era uma verdadeira liberal porque era conservadora. E ela que é, para muita gente, uma partida das maiores referências porque acreditam na iniciativa privada e na liberdade dos mercados. Já, 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 já. Não, é muita coisa... Eu vou só terminar de conseguir. Eu vou fazer... Temos tempo de fazer ponto da situação. Não é só de sua. Só para comentar a essa decisão de sua. Não, mas... Fiquei recente, eu tenho uma entrevista e diz assim. O PS e o PSD são substantivamente do espaço liberal. Eu quero explicar porquê. Muito bem. Vamos por quatro. São substantivamente do espaço liberal. Eu começo na primeira diferença ou acusação que fez que eu acho que é das mais sérias que é não se preocupam com os mais desfavorecidos. Vamos começar por aí. Não, vamos começar por... Boa noite, João Lindo Faria. Boa noite, Francisco Líder. Não, é exatamente isso. É um gosto de estar aqui convosco e ter mais uma oportunidade de explicar o que é que o liberalismo funciona e o liberalismo faz falta. Pronto. E um dos motivos pelos quais faz falta é para evitar este tipo de discurso preto e branco que o Francisco estava a tentar introduzir. Porque vamos por partes. A iniciativa liberal não se preocupa com os mais desfavorecidos? Isso é exatamente o mesmo discurso que o Bloco de Esquerda tem em relação à iniciativa liberal. É verdade. Quando nós somos atacados pela esquerda e atacados pela direita exatamente da mesma maneira é uma coisa que devemos estar a fazer bem. Já, exato. Mas a preocupação com os mais desfavorecidos não é, do nosso ponto de vista, uma visão assistencialista da coisa. De ser o Estado a ter que segurar todos aqueles que são vulneráveis. Não, é o Estado criar condições para que as economias se desenvolvam e possam, nesse desenvolvimento, suportar o desenvolvimento de todos e o progresso de todos e para cada vez menos vulneráveis. Um país que tem um milhão de pessoas a viver com o salário mínimo e mesmo que estão empregados a viver com mais que um salário mínimo há dois milhões em risco de pobreza. Temos que dizer que o grande foco desta campanha de todos os partidos e não devia ser só como tem sido até agora da iniciativa liberal. O grande, o principal foco tem que ser perguntar porquê é que Portugal não cresce. O crescimento económico tem que estar no centro das nossas preocupações. E para além do crescimento económico o crescimento também daquilo que é o espaço vital da autonomia, de crescimento, da ambição de um país como Portugal. Enquanto isso não acontecer... Um milhão ganha o salário mínimo. O resto recebe mais de 50 paus. Tipo, vocês têm que dizer basta ganharem mais 10 euros com o salário mínimo e nestas estatísticas vocês já não ganham o salário mínimo. Supostamente. Percebem? Ou seja, as pessoas que ganham 800, 900, 1000, vocês não ganham o salário mínimo. Efetivamente. Mas ganham mal. Portanto, um milhão são os que ganham o salário mínimo. e todos os outros que ganham menos de 1000 euros. A percentagem devia ser os portugueses que ganham menos de 1000 euros. Que era isso que eu queria ver. Quantos é que são? Há as décadas com umas duas últimas a lamentar-nos de não ter acontecido desenvolvimento. Mas agora, só para concretizar, em que pontos é que defende que o Estado deve apoiar os mais desfavorecidos? Isto é um ponto que convim a ver. Isto pode ser uma coisa que faça... O discurso é que a maneira de determinadas... Vou falar direto a tradicional, acho que não o farás a mal. Não, e gosto. E gosto. olha para esse problema é do ponto de vista assistencialista. Como se as pessoas precisassem de ajuda e que não fossem capazes de tratar de ser próprios. Mas há pessoas que precisam de ajuda ou não há? Há pessoas que precisam de ter condições para fazer... Há pessoas que precisam de ter condições para desenvolver a sua própria vida. Mas o Francisco falou de muito mais coisas que eu queria rebater de imediato. Cultura de cancelamento na iniciativa liberal. Você está a falar de uma pessoa que já nem sequer está na comissão institutiva de representar? Não, não. Lamento, mas não. E se há alguém que tem cultura de cancelamento, é o CDS, a sua própria direção, que cancelou um grupo parlamentar inteiro. Pessoas que foram censuradas pelas exposições que assumiram e que já... Não, desculpem. Fiz escolhas como João Fê da Júlia. De tal maneira que já nem sequer fazem parte das listas. O João acha que o valor da renovação política é o menopólio do bloco de esquerda. Eu lancei caras novas. O João Petit Feco já está muito assustado com os novos protagonistas. Friam o velho CDS. Somos a casa. Friam o velho CDS. Elas convidaram relativamente... Para acaso, também está muito também conservado para a idade que tem. Isso é uma realidade. Olha, este debate estava a ser tão ordeiro e eles estavam... Eu ia dizer assim, opa, nota-se que eles até se respeitam minimamente. Já começaram a falar um por cima do outro. Não dá, pá. Que é para lá em casa sem entender. Friam o velho CDS que convidava... Olha, obrigado, moderador. Por uma que é para irmos à questão de fundo sobre o Estado Social. Quero rebater mais duas acusações que fez sobre porque é que é parecido mais com o Bloco de Esquerda do que com a direita. Não, não somos parecidos com os liberais que há em todos os países que são liberais na economia, são liberais na sociedade e são liberais na política. Nós não escolhemos quando é que o Estado deve ou não interferir ou quando é que os grandes poderes devem ou não interferir conforme estejamos a falar de empresas, de sociedade ou da vida familiar. Achamos que as pessoas devem ser livres de fazer as suas escolhas em qualquer um destes domínios. E para ficar claro... Isto é das partes que eu divirjo um bocado da ideia da IEL. Que é basicamente... Isto parece que é quase para fugir um bocado à responsabilidade. Efetivamente existem pessoas que precisam do apoio do Estado e como... Por acaso o Chicão até parece estranho isto que eu vou dizer. Mas como o Chicão disse que necessitam da ajuda do Estado e que realmente não conseguem, não têm condições para conseguir desenvolver-se sozinhos, meu. É uma cena perfeitamente normal. E o que é que aí ele vai fazer com essas pessoas? Isso é uma coisa que realmente é uma questão importante. Quando é que deve o Estado apoiar e que apoio é que deve dar ou daqueles que existem que devem ser cortados? Coisas concretas. Devem dar todos os apoios que impeçam que as pessoas que não tenham possibilidade de ter uma casa com digna, alimentação com digna, cuidados de saúde, não fiquem desvalidos. Agora, isso acontece em países liberais com outro desenvolvimento económico. Acontece uma fração muito pequena da população. Em Portugal acontece a 20% da população e o que é que é a diferença do CDS e o que é que propõe diferente de apoiar. Quando o Francisco diz que o CDS é a verdadeira direita social, o que é que isto quer dizer? Somos a direita social porque somos a direita que sabe que há pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades para vencer na vida. E se não for o Estado a colocá-las num pé de igualdade num ponto de partida, não podem ascender socialmente. Até estranho o CDS por pôr isto. Ignora isto radicalmente porque acha que as pessoas podem desenvolver-se sem o Estado, sobretudo aqueles que passam dificuldades. João, não me interrompa. Deixa-te disto. Quero dizer outra coisa sobre o João. Não, imagina. A questão é, lá está. Imagina. Isto faz-me confusão nos debates. É isto. É. Os candidatos... É por isso que isto nunca vai ser uma troca de ideias sobre propostas. Porque eles estão sempre na ofensiva. Como é que o Chicão quer que o João, o Batalhinho de Figueiredo, não interrompa quando ele está a fazer uma observação sobre o... sobre o... sobre o... a IEL. É estúpido. Comprete-se. Comprete-se a falar. Vou chegar a ver. Eu vou falar muito bem. João, é igualzinho. João, concretize-se. Comprete-se. O que é que pessoas são essas que apoiam a isso? Deixa-me dizer. Eu quero dizer o seguinte. O João defende a liberdade. Mas não se preocupa e está no seu compromisso eleitoral que o Estado crie uma ideologia oficial porque defende que a disciplina de cidadania seja o... Epá, outra vez a cidadania. Mas porquê é que ele continua com a cidadania? Que confusão é que faz ao CDS o raio da disciplina de cidadania? Eu não percebo. Qual é que é a confusão aqui que faz a cidadania? É assim que é um escândalo tão grande? A disciplina de cidadania? Um elemento estruturante na educação em Portugal. Eu não ouvi. O João, concretize-se. É de uma única vez defender a família Mesquita Guimarães em Vila Nova de Famalicão. O João, concretize-se. Ele só defende a liberdade quando é politicamente correto. Mas quem é a família Mesquita? Ah, foram aqueles que disseram... Foram aqueles que recusaram em ter os filhos na escola e que os filhos faltavam às aulas todas porque não queriam ter cidadania. Ou os pais não queriam que os filhos... Onde é que isso é a liberdade? Desculpem lá. Onde é que é a liberdade um pai decidir que um filho não tem a disciplina porque ele não quer? Onde é que isso é a liberdade? Como assim? Eu nem percebo qual é o problema da disciplina... Mano, imagina. De repente, se um pai decidir... Olha, eu chego à escola e digo olha, o meu filho não tem matemática. Acabou-se? Não concordo com isso. Isso para mim é um disparate. Não tem. Não tem matemática. Então, olha, então está chumbado. E eu... O quê? Num Estado Democrático! Puto, como assim? É estupidez isto? Mano, está no programa tem que ter. Acabou! Então agora vou-me recusar a ter uma disciplina na escola? Mas está tudo louco ou quê? Quando há adologia nas salas de aula e famílias prejudicadas esse general não abre a boca. Mas onde é que há uma família? Porquê? Porquê que há uma família prejudicada por causa de cidadania? Não concordo. A liberdade quando é politicamente correta. Quando há adologia nas salas de aula e famílias prejudicadas esse general não abre a boca. Outra, o João Coutinho de Figueiredo era diretor na TBI e as teatro de touradas. Não ouvimos uma única palavra do João Coutinho de Figueiredo dizer que é contra este contrato de conselho que proíbe as touradas. e devo dizer-lhe mais como é que um liberal defende o seu programa como você está a defender que é bom que haja reforço... Mano, ele foi buscar uma foto do homem a assistir a uma tourada. Eu não estou a acreditar nisto. ...na TBI e as teatro de touradas. Não ouvimos uma única palavra do João Coutinho de Figueiredo. Bem, isto... Mano, isto arroça a obsessão. Isto também foi arranjar uma foto dos... Eu até acho que o Coutinho de Figueiredo se arrepende um bocado de ter ido ver esta tourada. Dizer que é contra este contrato de conselho a um RTP que proíbe as touradas. E devo dizer-lhe mais como é que um liberal defende o seu programa como você está a defender que é bom que haja reforço dos poderes no Parlamento Europeu e que isso era o fim das soberanias e tirar a responsabilidade do Parlamento e você é deputado para transferir para uma entidade cada vez mais distante e disso também que é importante que haja listas transnacionais. Sabe como é que isto teria que colocar o nosso país? Muito bem. Tem que dar uma durada resposta. Então só pode ser contigo responder também isto. Eu não acredito que ele... ele é a favor... Não, peraí lá. Calma. Onde é que eu consigo ver isso? Ele é a favor de que a disciplina de religião e moral seja obrigatória? Isso não pode. Desculpem. Isto é um mimo autêntico. Não, ele não pode. Isto vocês estão a inventar. Calma lá. Onde é que isto está escrito no partido? No programa do CDS? Não pode. O Chicão. O Chicão. Eles estão a dizer que o Chicão defende que a disciplina de religião e moral seja obrigatória. No teu era obrigatório. Mano, a mim nunca fui obrigatório ao Atómico. Não sei onde é que andavas na escola, mas a minha não. Não há problema com a disciplina. Ou com os comentários. Com os contidos. Simplesmente há pais que preferem ser eles a introduzir os filhos da educação e os conceitos. A cidadania não é muito uma disciplina científica. Exato. Logo, eles defendem que deve ser opcional. E eu não vejo mal nenhum nisso. Ainda, afinal, qual é o problema de dar a liberdade? Então, mas olha lá ao Jacques. Filosofia também não é uma disciplina exata. Não é científica. Não é científica. Porquê é que eles não se passam com filosofia, por exemplo? Porquê é que os pais não se chateiam? Percebes? Porquê é que é assim tão estranho dar cidadania na escola? Qual é que é o conteúdo programado? Estou-vos a me perguntar porque eu não sei. Eu não tive. Sim, é a ciência mas não é a ciência exata. Não é exata. A filosofia não é uma ciência exata, amigos. Eu tive... Eu, inclusive, tive... Porque não se faz nada lá. Coligio em moral. Eu cheguei de disciplina e inútil cidadania mas isso sou eu. Ok, mas qual é o programa? Esti doente. Estou com alergias. Tenho que ser com alergias toda hora. É rinite. Mas no secundário ainda há cidadania. Há cidadania. Eu quero saber o que é que está lá. Humanística. Pronto. Então, e cidadania não? Não acham que cidadania seja uma ciência humanística? Por exemplo? No meu caso é. Imaginem que vocês davam sociologia. E aí eu preciso saber qual é que é o conteúdo programático de cidadania que eu não sei mesmo. O que é que eles ensinam? É o quê? Se eu vou olhar para o programa político de Inicível Black que está disponível eu não sei. Desculpem lá. Mas é que eu já vi não tem programa. Tem sim. Desculpem lá. Programa nacional de cidadania. Tem que ter. Tem que haver programa. Desculpem lá. Educação para a cidadania. Educação para a cidadania. Áreas temáticas de educação. Claro que tem. Olha aqui. Está aqui. Áreas temáticas. Dimensão europeia de educação. Educação ambiental. Educação de consumidor. Educação financeira. Educação intercultural. Educação para a segurança e defesa e paz. Educação para a igualdade de género. Educação para o risco. Educação para o desenvolvimento. Educação para o empreendedorismo. Educação para o voluntariado. Educação para os direitos humanos. Educação para as mídias. Educação rodoviária. Educação para a saúde e para a sexualidade. Não tem programa? Claro que isto tem programa. Está aqui o programa. E parece-me muito bem. Não vejo aqui nada de estranho. Pronto. Então vamos por partes. Nós já discutimos isto aqui. Mas vamos discutir outra vez. O problema não é a disciplina de cidadania, amigos. Querem que eu vos diga qual é que é o problema? O problema são os professores que dão cidadania. Porque há professores e professores. Deve haver professores em determinadas escolas que dão aquilo que consta do programa. Certo? E depois há professores que se estão a cagar para o programa desta disciplina e dão outra merda qualquer. Sabem qual é que é o problema desta disciplina? É porque não há professores formados a dar esta disciplina. Quem é que dá isto? Quem é que dá isto? Quem é que foi o vosso professor que deu isto? Digam-me. Foi o professor de quê? Os DTs diretores de turma. Que são professores de tudo e mais alguma coisa menos disto. Certo? Porquê é que não contratam pessoas que são formadas em sociologia para dar isto? Por exemplo. Porquê é que não se contratam novos professores? De certeza porque se é mais caro. Pronto. Se é mais caro é estúpido. Não é? Se essa é a razão é estúpido. Mas isso aí já é um problema. Isso já é um problema do Ministério. Certo? Portanto. O problema não é a disciplina. O problema não é o programa da disciplina. O problema é. Efetivamente. As pessoas que estão a lecionar esta disciplina. Esse é que é o problema. E não digo que sejam todos. Atenção. Porque teve a haver professores. Independentemente da área. Que lecionam esta disciplina. Com rigor. Ok? De certeza. De certeza que existem. No entanto. Se calhar são mais aqueles que lecionam sem rigor. Do que com rigor. Provavelmente professores. Que têm estas horas a mais. E que nem querem. Percebem? Portanto é isso pá. Portanto é isso. E estas áreas temáticas são importantes. Portanto se isto não se dá. Eu se fosse professor. Olha. Digo-vos mais. Isto é claro como água. Eu se fosse professor. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Se me tivesse licenciado em ensino. De alguma coisa. E se viesse. Ser colocado numa escola. Ou whatever. A minha responsabilidade. Enquanto profissional. Era. Se me dessem esta disciplina para a mão. A minha responsabilidade. Enquanto profissional. Era estudar isto. E dar esta disciplina. Porque esta disciplina. É extremamente importante. Extremamente importante. Isto não é uma má ideia. Hybrid. Por exemplo. Não é uma má ideia. Não sei. Não sei até que ponto é que isto era possível. Não sei até que ponto é que isto era possível. Mas isto era uma excelente ideia. Agora. Acho mesmo que isto devia ser. Isto devia ser lecionado com seriedade. E não me parece que seja. O problema é esse. Portanto. O problema não é da disciplina em si. O problema é das pessoas que lecionam. Agricultura não aparece uma única vez. Mundo rural. Caça. Interior. Idosos não aparecem uma única vez. Desculpem-me. E deixem-me voltar aqui a esta situação. Benny. Obrigado pelo Prime. Olhem aqui. As coisas que se podiam ensinar aqui. Benny. Obrigado pelo Prime. Ou seja. A meu ver. Isto está tudo muito bonito. Ou seja. Tem aqui as áreas todas que se aborda. O que é que os vossos professores. Vos podiam estar a ensinar aqui. Educação financeira. Em determinadas aulas. Ensinar-vos a preencher o IRS. Ensinar-vos a... Pá. Pronto. A fazer uma declaração trimestral. Da Segurança Social. Ensinar-vos coisas a passar um recibo verde. Mas não. Ninguém faz essa merda. Nas aulas. Ninguém. Estão-se a cagar. Isto não é importante. Isto não é importante para um aluno. Certo? Educação do consumidor. Extremamente importante. Educação ambiental. Também é algo importante. Qualquer uma destas áreas. Qualquer cidadão. É que nem é preciso ser uma pessoa formada nisto. Pode ser qualquer cidadão. Qualquer adulto. Vos consegue dar uma experiência. Em relação a qualquer uma destas áreas. Portanto. Se realmente. Vos estão a dar esta cadeira. Ou esta disciplina. E vos estão a usar este espaço. Para falar sobre estas áreas. A falarem sobre problemas da direção de turma. Pá. Isto está a ser muito mal utilizado. E digo-vos mais. Vocês enquanto alunos. Também é a vossa responsabilidade. Fazerem queixa. E queixarem-se desta situação. Eu entendo que não o façam. Porque vocês são miúdos. E quando eu era puto. Também me estava a cagar. Ok? Mas vocês. Se vocês. Se isto vos incomoda. Que é normal vos incomodar. Esta merda. Devia ir. À direção. Então. Mas olha. É também da tua responsabilidade. Ir ver de que é que a disciplina se trata. Olha. Sabes como é que eu descobri? Escrevi. Vocês estavam a dizer. Sim. Mas a cidadania não tem programa. Eu. Em dois minutos. Desconstruí aquilo que vocês me disseram. Isso não vos preocupa. Não vos preocupa essa cena. A mim preocuparia-me. Se vocês me estivessem a dizer uma coisa. E eu em dois minutos. Pesquisa no Google. Desconstrua aquilo que vocês me estão a dizer. É pá. É um bocado preocupante. Brito. Obrigado para o Prime. Agradecido. Obrigado pá. Obrigadíssimo. Pá. Imaginem, meu. Que querem ser eles a introduzir. Ó pá. Ó Jacques. Mano. Continuo a dizer-te a mesma coisa. Pode haver pais que querem ser eles a introduzir isto aos filhos. Certo. Mano. A partir do momento em que tu colocas um filho teu na escola. Ele vai receber educação de professores. Correto? Portanto. Tu estás sujeito a que os professores lhes ensinem coisas. Que tu provavelmente também vais sequer ensinar. Mano. Agora de repente. Então olha. Eu agora pergunto assim. Se existe a liberdade. Fiz-se. Obrigado pelo Prime. Está difícil. É só o Prime. Agora a cair. Pima. 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 Obrigado, man. Obrigado pelo Prime. Thanks, man. Obrigadíssimo. Se há professores, se há liberdade, voltando outra vez à conversa do outro dia, se há liberdade para vocês, para vocês, ou para uma... Aliás, vocês, deixem-me desconstruir. Vocês diziam-me que não havia liberdade para uma família de uma comunidade diferente querer ensinar os filhos na própria comunidade e não na escola. Certo? Então porquê que aqui já há liberdade para um pai dizer não, não, não quer que o meu filho aprenda isso na escola, quer que o meu filho aprenda isso em casa? Quais é que são os critérios aqui? Porquê que é mais importante as crianças, pá, no geral, irem às aulas e serem obrigadas e, segundo vocês, houve muita malta que no outro dia estava aqui a defender que se devia retirar os filhos aos pais porque eles não iam às aulas, hã? Eu não me esqueço dessas merdas. Portanto, reparem bem. Gon, obrigado pelo Prime, man. Agradecido, man. Obrigado. Obrigado. E isso tem algo mal? Olha, isso é bastante útil. Isso é bastante útil. Obrigado, Gon, obrigado. Isso foi no debate do CDS com o Chega. Estivemos aqui a ver. No início desse debate, estava aqui malta a dizer que se devia retirar filhos de malta de etnia cigana porque não deixavam os filhos ir à escola. Ok? Porque preferiam ensiná-los ou preferiam que eles estivessem com eles. A fazer sabe-se algo o que for. Mas não interessa. Mas havia malta que estava aqui a dizer que se devia retirar essas crianças aos pais. E agora pergunto assim, porquê que não se deve retirar estas crianças que os pais não deixam de ter cidadania? Não é importante? Vocês estão a dizer, ah, em cidadania ensinam-nos a meter preservativos. Olha, João, foda-se. Se calhar é útil, não? Se calhar é bastante útil. Olha, se calhar no momento em que tiveres pau na mão, estás a perceber? Na hora H, ao menos lembras-te de cidadania. Estás a perceber, puto? Ao menos aí lembras-te. Ao menos aí, nessa altura, pensas, epá, olha, já sei fazer esta merda. Não passas vergonha, puto. Não passas vergonha. Estás a ver? E é isto que os pais não querem que vos ensinem. É estas merdas que os pais não querem que vos ensinem. Agora, acham isto normal? Eu não. Eu não acho isto normal. Acho muito bem que vos ensinem essa merda nas aulas, meu. Acho muito bem. Qual é que é o problema aqui? É porque os meus filhos são muito novos para receber essa educação. Mano, os vossos filhos já andam na internet a ver essas merdas há 5 anos antes de terem cidadania. De certeza. Portanto, não estão a perceber. Esta conversa do... Ai, o meu filho não pode... Porque eu não quero que o meu filho esteja em contacto com essas matérias. São muito novos para isso. E depois dão-lhes um telemóvel para as mãos quando eles têm 5 anos. E vêm em Squid Game. Como eu andei a ver. Os putos... Uma vez fui jantar à casa dos amigos da Sara. E basicamente andava lá um pai com o que tinha um filho de 6 anos a ver Squid Game na sala. Mãe, não... Desculpa. É assim. Não, não... Pai, não quero a tua entrevista. Eu te valer o teu cheque. Desculpa, mas é que esses teus viewers... Não interessam. Estão aí a falar de cidadania. Estão a falar de uma coisa que não adivinam o tempo deles. Pois não. Cidadania. Essa disciplina. Estou lá há 3 ou 4 anos. Antigamente havia... Era formação cívica. Não, saia daqui. Mas é que continua a haver formação cívica. Homem pá. A cidadania agora é uma disciplina obrigatória. Não importa. Estão a justiça aos maus peixes. É dada pelas pessoas de história. Não me interessa. Eles têm que ser esclarecidos. Portanto, é dada pelas pessoas de história. Não é o diretor de turma. Raramente é o diretor de turma. É uma disciplina obrigatória. Faz parte do currículo. E não é a formação cívica. Nem a formação integral do aluno. Porque nós lá na escola temos as duas coisas. Fia para o diretor de turma. Cidadania para o professor de história. Pá, vai-te lá embora. Sai lá daqui. Pronto, estou esclarecidos. Porque esses que estão aí a falar têm 20 anos ou têm habilidade e nessa altura não havia essa... Fecha-me a porta, sas-fogo, que tu trabalhar. E outra coisa. Está alguém a dizer que a escola é igual... Fecha a porta. Estás-me a começar a chatear, mãe. Fecha a porta que eu quero trabalhar, sas-fogo. Fecha a porta, mãe. Não te pedi para intervires, pá. Fecha a porta. Caramba, pá. Sejam ignorantes. Ah, fecha a porta. Pá, que estupidez. Eu quero te perguntar ao João Contento Figueredo se acha ou não que há muitos idosos que são confrontados com a escura entre comprar alimentos ou comprar medicamentos e não compram medicamentos porque são pobres, se a proposta do CDS o val farmácia para pagar aos mais pobres todas as despesas da farmácia faz ou não faz sentido. Neste tipo de caso, temos uma direta social... Pá, sabem qual é que é a cena? É que ela, como é a professora, sente a necessidade de vir cá a mandar... Pá, ninguém pediu. Ninguém pediu. Por muito correta que esteja a opinião, é estúpido fazer isto. É estúpido fazer isto. Porquê é que deixas a tua mãe falar que tem uma boa opinião? Mas não deixas porque és estúpida. Mas eu estou aqui num espaço a fazer isto e não tenho que estar a levar com isto. Este partido, este partido, este partido. Porquê é que isto interessa? É fixe? Pá, é fixe. Mas era fixe se eu tivesse solicitado a opinião. Não solicitei. Não solicitei, portanto... Não há opiniões. Pá, um dia. Um dia há de acontecer isto. Aqui não interessa. Se eu fosse estar a levar com o chinelo lá em cá, eu estou a fazer juntar. Pá, eu não vivo aqui, portanto... Mas me ainda desci se estiver a ler para tudo isso. E daí é para o próximo podcast. Opiniões também. Se não é a minha antiga disciplina de educação cívica. Eu na minha altura estava para outras disciplinas. Eu não vivo com os meus pais, mano. Que chato do caralho, bro. Estão a ver porque é que isto é ridículo? Porque é que este tipo de atitudes é estúpida? Porque é que eu me chateio com isto? É por causa disto. É por causa disto. Porque isto dá um mau aspecto do caraças. E dá? Dá um mau aspecto do caraças. Podemos ver o Squid Game? O meu pai não gosta. O meu pai está na vidinha dele. Está bem. Mas eu não vivo com... Mano, eu vivo com a Sara, putz. Vocês não estão fartos de saber que eu vivo com a Sara? Tipo, parece que vocês não me veem em casa. Vocês não me veem em casa. Eu não sei que não... Eu acho que nem toda a gente tem a obrigação de saber, como é lógico. Mas é só abrir um vídeo meu de YouTube e perceber que eu tenho uma casa. acho que é só ver. Então vá. Não streame na minha casa porque não tenho espaço para streamear na minha casa. É só abrir um vídeo meu. Olhem. Isto não parece aqui, pá, não? Pronto. Eu não streame na minha casa porque infelizmente vivo num teu e não tenho espaço para ter esta tralha toda que tenho aqui. Pá, não dá. É impossível. Gostava muito de conseguir levar as coisas todas daqui para lá. Pá, mas não consigo. Não tenho espaço. O CDS defende. É que sobre isso é essa definição de direita social. 0 vezes que vocês falam é essa definição de direita social. Era o meu palácio. É 100% da cor. São que são liberais. Não tem outro imposto. Mas alguma vez os liberais deixaram defender uma rede social social do Estado. Isso é uma atuarda igualzinha, Francisco. É igualzinha. É igualzinha. Não quer não acabar com o Bloco de Esquerda se não está a atacar. Pergunte-se. Substitivo de emprego. Quero de cada vez. Quem está no seu problema de cada vez. O que é que está no seu programa? Os adversários assim. O que é que está no seu programa? Um de cada vez. Não um de cada vez. Francisco, tem que deixar responder. Se é preciso caricaturar as posições dos adversários assim é porque não tens outro argumento. Desculpa. Isso é absolutamente inaceitável. Acho que um Partido Liberal em Portugal faz toda a diferença porque exatamente não depende do olhar para a sociedade dessa forma monicaísta como estás a fazer. Por exemplo, quando temos um Portugal que é altamente centralista. Altamente centralista. Isto é uma das questões que provavelmente está na origem do nosso desenvolvimento. e o CDS liminarmente recusa qualquer forma de centralização ou de regionalização não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Você é a favor ou é contra a regionalização? Diga. Concretamente. É a favor ou é contra? Esclareza. Eu estou a falar. Essa amiguidade é contra a regionalização. Diga. É a favor ou é contra a regionalização. Temos aqui um ponto importante que é preciso esclarecer. Nós estamos de acordo em muitas matérias nomeadamente porque a iniciativa verbal decidiu copiar bandeiras antigas do CDS. Desde o ponto de vista económico. Mano, for fuck sake, bro. É que está sempre... É sempre isto, mano. Os debates são sempre esta merda. É sempre a mesma conversa. É sempre... Decidiu copiar... Mano, parece que eles vão dizer qualquer coisa parece que eles vão dizer qualquer coisa de importante e de repente pimba. É o nosso TQ é porque não sei o que é. Não trazem nenhuma inovação. Não, o que eu só quero dizer é que vocês não trazem nenhuma inovação ao sistema político à direita do ponto de vista económico. Muito bem. Responde às nacionalizações. Para dar aos famílias mais pobres oportunidades de escolher a escola onde estudam é uma proposta de revés. Mas é uma reforma de enseñanza agora. Agora, há coisas que vocês não podem dizer. A reforma de enseñanza agora, por exemplo. Deixem-me dizer isto. Há coisas que vocês não podem dizer. Ó João, permitem-me dizer isto com toda a amizade. Vocês não podem dizer que são o único partido com toda a amizade. Então, o que é que se passou aqui? Dependem menos cargo fiscal. Porque nós, há muitos anos, que somos o partido contribuindo contra as taxas e atajistas de um grande amigo seu. E deste a outra coisa. Sempre ao lado. Nós não somos injustos socialmente na reforma de enseñanza. Só para terminar. Ainda não disse se é a favor ou contra estas três privatizações. Vou dizer. É que lançam um tema de iel e não dão as reformas. Tu que até simpatizas com o iel o iel defende que quem ganha 30 mil deve pagar o mesmo que quem ganha 300 mil? Onde é que tu leste isso? 15% de 30 mil euros é o mesmo que 15% de 300 mil? Não sei se para essa quantia eu acho que sim. a partir de determinada quantia pagam a mesma porcentagem. Tem progressividade até certa quantia. A partir daí é sempre 15%. Acho eu. Certo? Ou estou errado? Cá no UK se recebes mais de 50 mil pagas 40% e abaixo de 50 mil pagas 20%. Mas estás a ver? Isso é completamente estúpido. Então uma pessoa que receba 50 mil... Então uma pessoa que receba 49 mil 999 paga 20%? E uma pessoa que receba 50 mil e 1 paga 40. Isso faz sentido? Não. Isso é uma parvoice, meu. Isso é completamente... Isso nem é justo. Não. Então... Agora, eu também não aceito que o João Contínio Fede diga que é o único partido que sempre esteve ao lado dos empresários. Ou o João Contínio Fede? Ouvi há pouco na TVI o Costa atacou com isso e ele respondeu Somos todos portugueses. Somos todos portugueses. Nada mais. Ah, ok. Pá, então respondeu mal. Nós estávamos cá a votar contra a Constituição socialista em 46. Antes nós temos... Contra todas as taxas têm escalões. No caso da IL isso não vai acontecer. Percebes? A progressividade da taxa da IL não vai ter exemplos desses. Em que pessoas sobem de escalão ou seja, supostamente são aumentadas mas como são aumentadas sobem de escalão e acabam por receber menos do que o que se pode ser. Que isso foi uma pessoa que já me deu aí o exemplo de um país. Eu respeito muito o papel. Nós, no 11 de março, estávamos a estar contra as nacionalidades. Portanto, então, não tem... Se recebes mais de 50 capas pagas 40%. Mas isso foi exatamente aquilo que nós estávamos a dizer. Se recebes 49.999 continuas nos 20. Portanto, uma pessoa que receba 50.000 e 1 euro paga 40%. Porque é psicosismo. Mas não tem isto nós psicosismo trazemos álcool de portuguesa que não tem razão sobre esses setores. Nacionalizações. Se não formos a questões concretas ninguém senta. Trazemos à política. Nacionalizações. O João. Eu lancei e lançou assim. Trazemos à política portuguesa esta atitude liberal em todos os mínimos da vida pública e não só na vida económica. Por isso é que nós também nos diferenciamos com o bloco de valores morais e éticos quem tem esses valores morais e éticos o centro da população política está muito bem está no CDS. Quem quer verdadeiramente o indivíduo seja o que eu queria ouvir. Os primeiros 50.000 pagas 20.000. Não funciona assim. Então como é que funciona? Expliquem-me lá. É a porcentagem sobre o valor sobre o valor acima. É isso? Ah, ok. Estou a perceber. Estou a perceber. Estou a perceber. Ah, ok. Estou a perceber. Pagas 20% sobre os 50.000 e 40 sobre 1. Sobre 1 euro. Ok. Estou a perceber. É sempre acima do valor. Ok. Estou a perceber. Estou a perceber. Desculpa. Não tinha percebido. Não tinha percebido que era isso. Achava que era basicamente um escalão. Ou seja, vocês tinham até os 50.000 pagavam tipo 20. Pagavam 20% sobre o valor total. e passando os 50.000 euros pagavam 40% sobre o valor total que era uma estupidez. Sendo assim, ok. Portanto, pagam 40% sobre o valor acrescentado aos 50.000. Pronto. Faz sentido. Porque o personalismo é que se queremos que o indivíduo seja verdadeiramente destas as suas escolhas profissionais na sua escolha social na sua escolha política está a concluir dessa parte. Vamos a questões concretas. As nacionalizações que foram lançadas aqui é a favor destas transnacionalizações que sim ou não acabou de dizer a Caixa de Altecópolis e a RTP. Então são sintanças. A TAP nós somos favoráveis aliás, nós tivemos um governo... João, João, João. O que é que a gente votar a previdência só votaram contra. Verdade ou mentira? Agora já é para previdência amanhã. Deixa eu dizer uma coisa. O João Coutinho de Figueiredo defendeu mais uma vez uma prevenção selvagem que se ignorava aos trabalhadores a economia que aquilo gera do momento ou do outro para amanhã. Nós não somos capitalistas selvagens. Nem colocamos a economia à frente das pessoas como o João Coutinho de Figueiredo. Nós defendemos tanto a prevenção da TAP que foi o nosso governo que previsou a TAP já viu esta coisa que está a ligar e que impressou-se a sua memória. Depois, sobre a RTP eu acredito que desenvolve um serviço público importantíssimo que chega a muitas famílias e deve especificar-se em formatos que não são concorrenciais com as estações privadas. Eu te digo que se não fosse a RTP a cobrir as atividades do CDS Partido Popular vale a pena nem que seja para haver mais representatividade. Já não existia. Via comunicação. Só que sobre a Caixa já o posso. É importante que haja um banco público de resto, viu-se... Aliás, o João Coutinho de Figueiredo diz que a economia tem que se moralizar e que não salvaria nenhum banco. Ó João Coutinho de Figueiredo então porquê que votou ao lado do Partido Socialista na Assembleia da República para que a última transferência de 300 milhões para o novo banco fosse feita sem passar pelo Parlamento? Diga lá. Sem passar pelo Parlamento? Votou ao lado do Partido Socialista e nós não! Não, e foi agravado aos votos que o CDS decidiram essa votação para que fosse ao Parlamento votar o João Coutinho de Figueiredo que é contra salvar... Pois exato, faz a pergunta e depois responde pelo candidato mas deixa o homem falar. Não, não, aqui votamos ao lado do Partido Socialista por mais 300 milhões no novo banco. Já estão com o contrato seu ou não? Não, havia... O João sabe que havia uma auditoria em curso mas não prejudicava isso. Não prejudicava sim. Não prejudicou ou como viu. Os direitos foram para lá na mesma. Ficamos sem saber porque é que o CDS há um e meio. O João está em déficit dois minutos. Responde a isto. Ficámos sem saber porque é que o CDS há um ano e meio queria privatizar queria manter a TAP nacionalizada e... Ah, João. Epá, foda-se estes gajos eles estão sempre a fugir às perguntas. Como caralho? É impossível. Epá, realmente queria saber isto. Queria saber porque é que ele votou nisso. E agora, de repente, quer privatizá-la no dia seguinte. E no dia seguinte já não é uma prevenção selvagem. Quando nós defendemos era quando o CDS defende já não é. Enfim, ficamos a perceber. É um chega com os trocos no bolso. Bom, vamos a outra questão. Salário mínimo, já que estavam ambos a falar das pessoas que... Já estava contratualizado antes. Sim, mas não desenvolveu. O Chiquão disse que não mudou absolutamente nada. Tem mais dificuldades nesta altura. Não prejudicava nada. Deve subir para os 900 euros como propõe o PS. João, começar por si uma vez que tem menos tempo de tantana. Não, não creio que a subida para 900 euros seja uma medida razoável em função da atual situação económica portuguesa. E isto não é uma coisa popular a dizer, mas é o que nós habituamos as pessoas a dizer responsavelmente daquilo que achamos. Agora, também nos parece absolutamente triste ter que discutir um montante de salário mínimo que continua a ser dos mais baixos da Europa e que afeta, como eu disse há pouco mais, de um milhão de trabalhadores no ativo e prova o fracasso das políticas económicas. Ou seja, não deve aumentar? Acho que tem que ser visto em conjunto com o aumento da produtividade e com a capacidade dos setores mais afetados para a pandemia obviamente a restauração, o turismo e alguns aspectos da construção que possam suportar os aumentos de salário mínimo. Porque o que já vimos até hoje é que aumentar o salário mínimo por decreto com dinheiro com os privados na maior parte dos casos pode ajudar a subir o salário mínimo mas só o faz aproximar do salário médio. O nosso problema em Portugal é um problema de salário médio e para resolver o salário médio é o modelo económico que tem que mudar. Esse é que é o desafio. E se ficar dependente apenas do modelo económico que demora mais tempo como sabe mudar como é que se ajudam estas pessoas que nesta altura precisam de sobreviver? Mas essas pessoas são particularmente ajudadas se não tiverem que depender da geração de empresas que podem desaparecer por terem que suportar salários mínimos mais altos. Portanto é isso que tem que ser visto e não temos visto esses cálculos feitos por ninguém. Francisco, o aumento do salário mínimo para 900 euros é uma proposta ou defende que o salário mínimo não deve ser aumentado? Eu sou coerente com o que sempre defendi. Os aumentos do salário mínimo nacional devem ser decididos em sede de concertação social onde senta à mesa empregadores e trabalhadores. Se houver um consenso que respeite a capacidade das empresas a aumentarem esses mesmos ordenados aos trabalhadores em consonância com o compromisso que firmam com as entidades que representam os trabalhadores acho que faz sentido fazê-lo respeitando naturalmente a evolução da economia a competitividade porque não podemos ignorar nunca que nem sempre sabe pode não passar mas sabe porquê mas sabe porquê que passou a ser na concertação social? Porque Luís Pedro Motassoas era ministro da Segurança Social e do Trabalho e passou a instituir esta tradição que nem sempre é respeitada pelo Partido Socialista e quero que aqui estamos de acordo em que é lá que deve ser ocupado. Agora há outro ponto diz como é que se decide através da negociação para mim é fundamental a minha pergunta é se deve aumentar ou não ouça depende da conclusão quem são os atores económicos tirem da realidade económica porque não nos podemos esquecer do seguinte oh João que é os empresários é que sabem quais é que são os custos de contas que têm de pagar neste momento são elevadíssimos os impostos que pagam o Estado a pergunta se é que se for volta e não me responde a pergunta se aumenta ou não repara eu digo que a decisão não é minha eu sou a favor do pagamento de bons salários eu não tenho a dizer oh João mas eu respondo eu sou a favor da finalidade social do Hugo e digo se eu pudesse pagar bons salários enquanto empresário eu não estava à espera todos os milhares estão em prensa mesmo para outro ponto sobre o salário mínimo João o João Continho de Figueiredo em civil e liberal no seu programa político não refere uma única vez o terceiro setor na igreja 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 e não tem a representação da igreja está com dois minutos e mais estará uma agradável surpresa quando o programa eleitoral está divulgado peço aos dois agora na igreja aproveito para anunciar o próximo sábado em Guimarães estão convidados para a apresentação do programa eleitoral em civil e liberal fazer um debate sem os vossos programas ainda é difícil a participação das eleições também é assim muito bem vamos à frente estamos aqui com dois líderes de dois partidos de direita que podem ou não vir a fazer direita não sei se é assim que queres ter direita ou não não vejo mas também não também não se ofende a minha pergunta é se só for possível um governo de direita com o PSD apoiado pelo Chega ou com participação do Chega eu pergunto-lhe se isso é a sua linha vermelha para não participar e viabilizar um grande direito e aí pela centésima vez com a corte do Chega não ele já disse isto pá e 30 vezes meu porquê que vão fazer a mesma pergunta pá para quê porra é pá estão sempre a perguntar esta merda meu é pá e isto muito francamente é a razão porque eu honestamente vou votar na IEL não é só mas é uma das razões e não no PSD porque porque eu não tenho a certeza assim pá tão grande que o PSD não vá fazer um acordo que o Chega eventualmente mas pronto mas esta é uma das razões porque a IEL tem uma uma posição forte e o PSD não para uma solução governativa dentro ou fora do governo portanto essa é a sua linha direita está dentro 10 vezes e se isso levar a esquerda ao poder 10 vezes já bem isto é um ônus que acabará a ser mas o voto útil é no PSD certo mas eu não vou votar útil vou votar naquilo que eu quero fazer vou votar naquilo que eu quero votar qual voto útil isso do voto útil é uma cena completamente disparatada sobre o Chega e não sobre quem ajuda isso exatamente a mesma pergunta o que é que o Chega é numa solução governativa para si é uma linha azul já que não gosta das linhas vermelhas sim claro é um limite é um limite nós não integraremos de um governo em que parecia imagina eu também não creio no entanto no entanto não tenho a certeza e como não tenho a certeza não vou votar no PSD eles não eles pá mas aí ele já disse isto 20 vezes que não se alinha com o Chega já disseram isto várias vezes e cabe ao Chega no parlamento decidir se viabiliza ou não uma solução de governo centro-direito portanto o Chega também será o impedimento de qualquer solução que o CDS venha a apoiar de forma clara de forma clara e se isso porque isto não é uma questão de preconceito e se isso implicar e se isso implicar que a esquerda passe a governar ou apoiar o PSD eu aqui concordo com o João Coutinho de Figueira porque repare o CDS é a direta que sombra que acrescenta e que permite ao CNS ganhar eleições e vencer o que aconteceu em Lisboa é a possibilidade de dividir o espaço centro-direita conseguimos ganhar na mesma no parlamento cabem aos partidos aos outros partidos não os partidos não tem a relação do Lisboa tem mesmo que equilibrar o tempo que seja aquilo que venha a acontecer João Coutinho de Figueira estava a ter que ouvir explicar porque é que esta linha é tão marcada em relação ao Chega e a razão principal é que partidos que têm uma visão completamente não-liberal da sociedade para nós não fazem parte de uma solução e portanto é por isso que está completamente escolhida e depois há outros aspectos mais conjunturais que na altura com o debate e já agora nessa circunstância veria bem uma obrigação do PS em ajudar o PS é isso que eu ia dizer vejo demasiado tempo gasto com os acordes que se fazem e não fazem em determinadas soluções governativas à direita e ninguém pergunta nem exige resposta ao Partido Socialista o que é que fará se o Partido Social Democrático tiver mais votos que o Partido Socialista e necessitar do apoio do PS no parlamento exatamente para permitir soluções e não é resposta aliás é uma fuga descarada do primeiro-ministro dizer ah mas se eu não ganhar vou-me embora outro que venha e feche a porta bom então este resolve a situação não este primeiro-ministro responsável Interestário-Geral do PS tem que dizer a todos os eleitores ao contrário do que não fez em 2015 que disse que ia fazer uma geringão se acabou por fazer agora tem que dizer o que é que vai fazer se não ganhar as eleições e se o PS tem precisado da abstenção do PS por exemplo e a situação que está nos Açores em que ambos estão de alguma maneira ligados a uma solução que viabiliza não vejo cenário nenhum em que a solução nos Açores seja viável no continente e porque é que é nos Açores e não no continente estamos a falar do mesmo país era diferente a circunstância de 24 anos de maioria absoluta do PS também é questão de saber ambos estão aqui a fazer apelos ao voto eu pergunto-lhe até que ponto é que receia que os dissidentes do CDS possam ir votar na iniciativa liberal olha eu posso fazer uma pergunta ao João Contrino de Figueiredo pode mas estamos no fim tem um minuto só quero perguntar isto se o PS puder governar com os votos da iniciativa liberal no parlamento eu gostava de saber se o João Contrino de Figueiredo apoia ou não o governador de Costa eu sou muito claro um voto no CDS que não servirá para viabilizar nenhum bloco central nenhum arranjinho a pergunta era outra a pergunta era os dissidentes do CDS e aqueles que estão insatis... Mano custa-me a perceber porque é que estas pessoas como é que é possível estas pessoas não... pá eu espero que eventualmente eles cheguem a esse ponto que é isto também nos debates man pronto eles começam a entrar no loop do acusação 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 cega acusação agora eu acho é mesmo não vais ter uma geringonça direita com o Chega acho que estão a ser claros que isso não vai acontecer isso não vai acontecer estão ambos a dizer a mesma coisa não vão acontecer isso não vai acontecer portanto quanto muito traz uma geringonça direita com a IEL o CDS o PSD e quem sabe o PAN se entrar aqui também ok é a única possibilidade que eu vejo e mesmo assim eu não estou a ver essa geringonça direita não ganha a geringonça de esquerda que é o PS o bloco e a CDU neste caso e o PAN portanto não man não sei vai ser difícil vai ser difícil o PAN man o PAN tem força para onde for não tem força suficiente mas tem força para onde for eu acho é que eu acho é que neste caso pois o livro o livro também é mas o livro também não tem muita expressão o livro não vai ter muita expressão pá segundo as sondagens se tudo for de acordo com as sondagens e se por acaso houver uma geringonça de esquerda quem realmente vai governar o país vai ser o PS outra vez portanto verdadeiramente pá não vejo grande hipótese se há direita de ganhar mas pronto vou fazer o meu voto eles falham com o seu partido e é público portanto não estou aqui a especular eu também acho que eles não entram acho que eles não nem são votados acho que eles não têm o risco de virem engrossar o voto da iniciativa liberal e dar-lhe mais representação parlamentar eu não temo isso na exata medida em que por exemplo concorremos com a iniciativa liberal em Lisboa a iniciativa liberal não conseguiu eleger um vereador nós temos um vice-presidente então por isso é que é estranho imagina mas imagina este cenário se por acaso isso acontecer e estes três partidos coligarem tipo CDS IEL e PSD e por exemplo o PS chegar a acordo com a CDU mas não chegar a acordo com o BE tu achas que o BE não vai dizer ok para termos o poder para termos o governo nós escolhemos entrar nesta coligação achas que o achas que o bloco de esquerda prefere ver estes três partidos a governar ao PS eu acho que não eu acho que não presidente de câmara mais dois vereadores ficámos juntos da solução que ganhou e acredito que há semelhança da nossa história sempre houve entradas e saídas há pessoas que saíram agora do CDS mas o CDS eles não deixam estes gás governar que aqueles que ficam são mais do que suficientes e têm qualidade mais do que abundante e mérito para levar o CDS a ter um bom se isso acontecer a direita aceita ou chega duvido duvido não duvido vocês têm noção que para já eu acho que isso para já ia ser uma cena muito amará isso ia ser uma cena muito amá imaginem as pessoas que vão votar convictamente no PSD a achar que eles não vão fazer um um acordo com o Chega e de repente vai haver um acordo com o Chega eia com o caralho imaginem a revolta das pessoas valha-me nossa senhora para já estes dois partidos já disseram que se o Chega entrar eles não fazem não entram na equação e o PSD e o Chega não ganham esta eleição sozinhos os dois portanto não dá votar IEL é votar PSD possivelmente 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 portanto mano não sei mas percebem o meu voto percebem o meu voto agora ou seja eu ainda não estou 100% certo que vá votar IEL mas eu sinceramente os meus ideais aproximam-se se calhar mais dos do PSD dos ideais do PSD partido do que propriamente dos da IEL em maioria das temáticas no entanto como há esta problemática de não se saber se o PSD se coliga com o Chega ou não e eu não quero que o Chega forme governo de forma nenhuma eu não vou votar no PSD pá e vou votar na IEL basicamente porque pá se eu der mais força à IEL muito provavelmente há mais hipóteses do PSD se coliga com a IEL do que com o Chega percebem? isto é a minha perspectiva certo? agora pá vocês votam naquilo que quiserem e claro que eu não estou a sugerir que vocês não votem no PSD se vocês quiserem votar se vocês quiserem votar no PSD votem-se aliás se vocês quiserem votar no PS se quiserem votar no BE pá façam o que quiserem atenção eu não vou votar na esquerda pá não vou não vou votar na esquerda farte de governos de esquerda estou eu pá não consigo já portanto não vou votar na esquerda pá mas vocês são livres de fazer se vocês acreditam que a esquerda é a solução vota na esquerda é um voto é um voto legítimo como outro qualquer todos os votos são legítimos vocês é que têm é que tomam as vossas decisões e pá eu não quero que estas conversas estamos aqui a ter influenciem de forma nenhuma apesar de poder acontecer naturalmente não quero que isto influencie de forma nenhuma o vosso voto pá vocês votam naquilo em que vocês acreditam se vocês ouvem aqui alguma coisa que vocês concordam e se pá e pronto e se se identificam minimamente com aquilo que falamos aqui e com aquilo que é discutido nos debates man votem votem naquilo que vocês acham votem naquilo que vocês acham correto pronto portanto vamos ver fazemos todos para o melhor de toda a gente portanto é isso a realidade então é haver uma geringonça 3.0 a um bloco central é que é uma geringonça man eu não sei se vai acontecer um bloco central não sei pá é uma possibilidade também sinceramente no meio destes cenários todos o cenário ideal para mim seria uma geringonça de direita ok mas um bloco central eu acho que não ia acontecer absolutamente um bloco central íamos ficar exatamente no mesmo sítio no mesmo imaginem nós estarmos num bloco central ou numa geringonça de esquerda muito possivelmente aliás eu acho que um bloco central nem sequer ia resultar eu acho que nem ia resultar acho que nem sequer ia resultar sinceramente acho que nem sequer ia resultar pá eu acho que nunca vai acontecer nunca vai acontecer bloco central é PSD PS PSD PS bloco central com o PSD com a pasta da economia era o mal menor sim realmente honestamente não era mal pensado não mas duvido mas não estou a ver o PS a aceitar isso eu não estou a ver o PS a aceitar isso nunca na vida estou a ver o PS eu não vejo o PS a aceitar isso pá não vejo não vejo o PS a aceitar o PSD com a pasta da economia duvido duvido imagina na teoria o PS e o PSD não têm ideais assim tão divergentes que impeçam de governarem juntos percebem só que têm políticas a nível económico muito diferentes a nível social nem são assim tanto mas a nível económico são bastantes são bastante diferentes portanto pá não sei é mais a nível económico do que a nível social por isso é que eu acho que não ia resultar acho que não ia resultar um bloco central sinceramente o voto de dial o PS teve comédia pá depois vamos ver isso e agora os partidos não são donos dos votos está a perceber as pessoas votam em quem querem no final votam-se pois não mas por isso é que vocês têm que dar as vossas opiniões para saber quem vota e já agora o CDS é sempre disse várias vezes um partido de pontos pronto então olha acha que faz as pontos com os possíveis mas depois sabem qual é que é se isso não é de resultado se não resulta este debate as primas modernassas o primo mais chato acha que é assim que os cativa o meu primo dardinho João Coutinho de Figareto se deixar de fazer concessões à extrema esquerda em muitas matérias como aqui defini na eutanásia no aborto na prostituição mas porquê que isso tem que ser oh Chicão eu acho que o Chicão tem que começar a viver em 2021 neste caso a 22 ele tem que começar a viver em 2022 porque ele está completamente parado em 1970 é pá já ninguém quer isso por isso é que o partido ele não percebe que está a fundar o partido completamente com estas políticas é que já ninguém vai votar a CDS por muito que as pessoas quisessem votar a CDS não votam exatamente por causa da posição deles nestas temáticas então se ele recusa fazer um entendimento com a IL por causa destas problemáticas men da eutanásia e etc na comissão nas drogas na indústria de género nas escolas nas produções nas estações eu estou disponível para me entender com o João Contrino de Figueiredo epá ou seja não vai acontecer isso nunca isso é não ser liberal isso é literalmente o João Contrino ou seja se o João Contrino de Figueiredo abdicar de tudo aquilo que é ser liberal nós fazemos um entendimento com eles se a IL se transformar no CDS nós fazemos um entendimento até fundimos os partidos isto é só estupidez de ser dito não tem que haver cidências dos dois lados eu depois nem percebo como é que o Chicão que não tem e que eu até considero que vão haver menos votos no CDS do que na IL aposto como é que o Chicão tem posição para fazer esta exigência não sei é boa destaque para participar uma solução que esteja disponível porque é que na ceia de Natal deixa eu ver agora os espectadores acabaram de perceber porque é que na ceia de Natal o CDS acaba sozinho claro o que o CDS acaba de dizer é nós fazemos acordos com outros partidos se eles pensarem mesmo que nós exatamente tal e qual estupidez não é isso no caso se deixarem de ser liberais se deixarem de ser aquilo que acreditem quando se fazem compromissos todos cedem é respeitando a identidade dos outros e vocês não fazem isso respeitando e portanto sendo Francisco Rodrigo dos Santos o mais novo do Rio das Partidárias tem a cabeça mais velha de todos eles é menos olha pimba mano olha literalmente aquilo em que eu concordo em que eu acredito e aquilo que estivemos aqui a dizer muito bem muito bem observado pelo Coutinho de Figueiredo disse exatamente tudo tudo aquilo que eu tinha a dizer mano pá é isto é isto o gajo é embueda novo é embueda novo mas tem estes ideais de pá sei lá mano de velho de 80 anos que vive no estado novo ainda meu pá não faz sentido não faz sentido não faz sentido e enquanto ninguém lhe fizer ver isto é isto que está literalmente a lixar o partido mas também verdadeiramente o outro candidato a cabeça de lista do CDS também não é muito diferente aliás é pior o Nuno Melo valha-me Deus sinceramente prefiro o Chicão ao menos não faz trago e eu acho que isso não é uma base mas sabe que há muitos eleitores que pensam como eu não é uma base há muitos eleitores que pensam como eu quem? os que votam no CDS? certo tipo de negociação João está-me a dizer que neste debate também se notou que há aqui quem esteja preocupado de facto em resolver problemas do país e quem esteja preocupado com o CDS que é uma situação diferente mas tem que ter a mesma pergunta que fiz a ele ou seja se já teve algumas ofertas de dissidentes do CDS para instituir já respondi também isso várias vezes mas já passou sem dúvida sim há pessoas disse que não ia à caça é isso que eu quero repetir é isso que eu quero repetir não vamos à caça nunca o fizemos nunca me desprozei o papel nem o histórico nem o atual político do CDS e respeito as pessoas que estão no CDS convictamente e aquelas que saem convictamente e vêm ter connosco porque descobriram que há um partido que melhor conflete não só aquilo que eles efetivamente pensam mas aquilo que eles acham que é o ideal para o futuro do país mas também acontece ao contrário e esse é o ponto tem as militâncias e liberais que ele iam no CDS tem as pessoas que viram na iniciativa liberal especialmente os mais jovens especialmente os mais jovens uma visão de um Portugal diferente mais moderno muito mais arjado e é isso que tem feito o nosso crescimento e que tem feito eventualmente o crescimento de todos se o CDS tivesse sido muito modernizado nós não teríamos crescido e para ser que não gosta do voto de direita ou eleitorado de direita nunca me vê levantar essa discussão respondo sempre quando me provocam sobre isso acho que é uma discussão perdida porque é a maneira mais fácil de falar no espectro partidário mas o que eu acho verdadeiramente é que a maior parte das pessoas que estão a entrar na vida política e na idade adulta estão muito pouco interessados se determinada política é de esquerda ou de direita estão a ver porque é que eu gosto deste homem é por causa disto eu estou-me completamente a cagar se sou de esquerda ou de direita eu não quero saber eu nem consigo definir se sou de esquerda ou de direita eu tenho ideias de esquerda e ideias de direita eu não sei eu não sei de que é que sou de que é que isso interessa e porquê é que há esta classificação porquê é que tem que nos enfiar em caixas meu é completamente estúpido esta ideia do tens de ser direto tens de ser de esquerda ai a esquerda é facho oh a esquerda é as comuna se fores não sei quem és facho se fores direto és facho e é isto e depois andamos nós aqui no meio as pessoas temperadas a tentar decidir onde é que eu vou é tão estúpido meu é uma parvoíce meu e não se percebe porque é que em Portugal é esta cena meu é esta preocupação boeda grande ainda definida és de direita ou és de esquerda se és de direita não podes ser meu amigo porque tu é da fã se aquilo lhes diz alguma coisa do ponto de vista da resolução é política feijão-frado que tem suas caras à esquerda e à direita é baseada nós somos o partido porventura diz que à esquerda diz que à direita somos o porventuro mas e se é alguma coisa de errado se os ideais forem se forem em comum eles têm os ideais deles marcados é o partido mais um dos todos que estão nos espectros portugueses é verdade essa clarificação para os eleitores temos uma ideologia muito marcada portanto tudo o que fazemos tem a sua carência ideológica não nos revemos no espectro não somos dentro de esquerda da direita somos liberais pimba sim senhor espetáculo muito bem terminado este debate super bem terminado este debate é isto foi esta cena que me começou a cativar a votar na IL foi exatamente isto foi isto que me começou a cativar foi isto que me começou a cativar não sei porque é que as pessoas carregam esta bandeirinha carregam esta bandeirinha tipo aí sou de esquerda esquerda vamos esquerda tipo what the fuck parece a Horde e a Alliance no World of Warcraft pá é absurdo não faz sentido é mesmo uma pervuice pá não sei valeu 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 não sei Obrigado.